Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. Para quem não me conhece direito, pessoal, ou então para quem está me conhecendo pela primeira vez aqui através dos vídeos do canal, eu fui durante 18 anos professor de eletrônica numa escola profissionalizante que havia aqui em São Paulo, chamada Curso Aladim de Rádio, TV e Transistor. Era uma escola que ensinava a fazer assistência técnica, manutenção de equipamentos eletrônicos. Lá nós tínhamos cursos de eletrônica geral para iniciante, concertos de rádio, aparelhos de som mais sofisticados, curso de televisor preto e branco, televisor colorido, tinha curso de videocassete, chegou a ter curso de videocassete, na época dos videocassetes, curso de DVD player, curso de TV LCD, ou seja, os cursos voltados para a área de manutenção. Essa escola fechou já em 2010, quando ela fechou não fazia mais parte do quadro de professores, e durante vários anos a escola utilizou uma apostila para o curso de eletrônica geral. Essa apostila foi escrita por mim, Luiz Carlos Burgos. Aqui você tem algumas amostras dela. Aqui, na verdade, nós temos um dos arquivos, tem exercícios aqui. Esses exercícios aqui os alunos faziam na classe, nas bancadas. A classe da... para quem já conhece o Aladim, alguns alunos meus aqui de São Paulo já conhecem. Alguns de outros estados também, que já vieram aqui em São Paulo, moravam em São Paulo, chegaram a fazer o curso. E esses exercícios aqui eram feitos em sala de aula. Eu não tenho mais o gabarito dessa apostila aqui, porque isso aqui ficou o material que ficou lá na escola. A escola já fechou, não tem como recuperar esse material. As respostas dos exercícios. Então, para todos vocês que acompanham o nosso canal, eu resolvi compartilhar isso com vocês. Esse material, que... Claro que a escola utilizava uma formatação própria deles para dar aula. Aqui ela está meio... É o mesmo conteúdo que tinha, só que aqui ela está meio grosso, meio grosseiro. São 11 arquivos que eu coloquei aí, no formato do Word. E eu estou fazendo esse vídeo aqui para compartilhar com vocês. Na descrição do vídeo tem um link, que você pode clicar nele, você vai abrir uma pasta, você pode baixar esses 11 arquivos, para que vocês possam ficar aí com uma cópia da apostila de eletrônica que o Aladim usava no curso de eletrônica, rádio e som, que era o primeiro curso que o pessoal fazia lá. Eu cheguei a dar aula durante vários anos desse curso, eletrônica, rádio e som. Eu dei cursos de TV preto e branco, dei curso de TV a cores lá, dei curso de TV LCD, dei curso de forno micro-ondas, dei curso de DVD player. Ou seja, eu dei curso de diversas áreas lá, no Aladim. Quando o Aladim existia, durante 18 anos. Eu comecei a dar aula lá em 1990 e fui até 2008, quando eu saí de lá. E montei a Burgos Eletrônica, junto com o meu irmão. E aqui nós temos o material, e eu estou fazendo esse vídeo apenas para poder compartilhar isso com vocês. Tá pessoal? Então, eu espero que vocês aproveitem. A única coisa assim, que eu não posso fornecer as respostas dos exercícios, porque como eu falei, isso aqui pretencia ao Aladim. E o gabarito ficou por lá, eu não tive acesso ao gabarito. Apesar de ter feito o gabarito, mas acabou ficando lá e eu não consegui recuperar mais. Claro que se alguém quiser fazer algum exercício daqui, e eu puder ajudar, tudo bem. Mas isso não é... tem que ser num horário, num período que eu possa fazer isso. Mas, eu gostaria que vocês conheçam esse material. Tá bom pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se você não gostou, pode dar um deslike. Seja o educado nos comentários. E como eu falei para vocês, podem baixar aqui na descrição do vídeo. Tem o link aí, você pode baixar as 11 partes dessa apostila. Beleza pessoal? Então, vejo vocês aqui num próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.